Te toma amor demais Se o mundo não te crê jamais Sabe, pois, que há alguém por ti Sabe, pois, que há alguém por ti Orando e intercedendo Orando e intercedendo assim Por esplendor e amor de mãe Sacrário vivo Sacrário vivo de Deus, Pai Em ti, Maria Em ti, Maria, eu encontrei A vida que pra mim eu quis Imaginei como seria o paraíso de Jesus Com paz e harmonia em nossos corações Pra sempre, então, seria eterno em louvor Aquele que um dia veio e nos salvou Oh, Mãe Santíssima Me leva a Deus Foi exatamente isso, meus irmãos Que nós ouvimos Que nós ouvimos De um modo muito especial No Evangelho Mas também em modo de figura Em modo, digamos, alegórico Como uma preparação no Antigo Testamento Para aquilo que foi a Virgem Maria Para aquilo que é a Virgem Maria Na nossa vida Na nossa vida Nós escutamos o belíssimo trecho Do livro de Esther 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 que era uma mulher judia E tinha sido levada com o seu povo Com parte do seu povo Para um exílio Foram deportados E ali, em um determinado momento O rei Chegou à conclusão De que os hebreus Deveriam ser exterminados Pelo menos aqueles Que estavam ali Mas um dia Como nós ouvimos Da leitura de hoje O rei passando Por um determinado lugar Pelo átrio Olha pra uma jovem Sem saber que ela era Daquele povo Sem saber que ela fazia parte Daquele povo Que, digamos, estava Condenado à morte E ele se encanta Com a beleza Daquela jovem Chamada Esther Por isso O salmo de hoje Tem muito a ver Com a figura de Esther Vossa direita Se encontra a rainha Vestida de ouro De ofir Mas aquela mulher Muito simples Muito humilde De um povo Que estava Sofrendo as consequências De ter sido tirado Do seu lugar E levado pra um outro E ali Já praticamente Condenado Todos Condenados À morte E com O encantamento Do rei Por Esther Ele então pede Que um dos seus súditos Que um dos seus criados Leve Esther Até ele E o encanto Que pairava Sobre o rei Aumentou ainda mais Da beleza Daquela mulher Até que ele Olhando pra Esther Diz pra ela O que você me pedir Eu quero que você Seja minha rainha E você pode Me pedir O que quiser Ora meus irmãos Minhas irmãs Pode acontecer Na nossa vida Na de vocês E na minha Inclusive Eu não me ponho De fora Que numa situação De perigo Em que nós Nos encontremos Em perigo De vida Pode ser Que qualquer um De nós Pra se salvar Deixe que outros Morram Porque É o nosso Instinto natural Sobreviver Mas se junto De nós Estiverem outras Pessoas E a gente Tiver que escolher Entre nós e eles E a rainha Esté Foi levada Então Para um Quarto Para ser Arrumada Para as bodas E ela pediu A Deus Numa oração Muito bonita Porque ela tinha Ela tinha medo Ela tinha medo Das consequências Afinal de contas Ela Não disse Para o rei Que ela Fazia parte Daquele povo Que o rei Pretendia Matar Ninguém Dos assessores Dos Dos criados Do rei Ninguém Ninguém Disse Para o rei Que ela Fazia parte Daquele povo Que o rei Estava querendo Matar E na hora Que ela Que ela Tirasse Fora Essa verdade Ela temia Pela vida Dela E pela vida Do seu povo Porque no final Das contas O rei Poderia Pensar Que aquilo Tinha sido Uma trama Para enganar O próprio rei Era óbvio Que poderia Acontecer Algo parecido Por isso Ela chega Com toda Humildade E quando o rei Diz O que quiseres Até metade Do meu reino Tem uma outra Personagem Nas sagradas Escrituras Que dança Diante de um rei Isso é no novo Testamento A Herodíades Salomé Filha de Herodíades Que era A amante Do rei Herodes E aquela menina De quinze anos Por aí Dançando 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 Encanta os olhos Do rei Herodes E O rei Herodes Promete a ela O que ela quiser Até metade Do reino dele É muito parecido Ela vai até a mãe E a mãe Diz pra ela Pede a ele A cabeça De João Batista Num prato Nós vimos que Pode acontecer Que diante Até mesmo Diante de Deus A gente Não saiba O que pedir Nem como Está pedindo Como diz São Paulo Na carta aos romanos Nós não sabemos Como rezar Porque nós não sabemos O que pedir Nem o que pedir E o Espírito Santo Vem em socorro Da nossa fraqueza Mas Esté Naquela hora Quando o rei Diz pra ela O que você quiser Eu te dou Tendo rezado A Deus E tendo Deus colocado No coração De Esté Aquela Confiança Inabalável Ela diz Ó rei Se eu encontrei Graça Diante de ti Se eu encontrei Graça Diante dos teus olhos A minha vida E a vida Do meu povo Esté Então salvou O seu povo Porque o povo de Esté Não foi Não foi Exterminado Naquele dia Porque tornou-se Modelo De intercessão E é por isso Que hoje Nessa Nessa solenidade De Nossa Senhora Aparecida Nós encontramos Na primeira leitura Essa figura Emblemática De Esté Que nos lembra Quem é Para nós Nossa Senhora A nossa Intercessora Aquela que chegou Junto do seu filho E disse Eles não tem mais vinho A festa Vai acabar Essa festa De casamento Essas bodas Elas Está faltando Alegria aqui Porque na palavra De Deus Vinho O vinho O elemento Vinho Na Bíblia Significa Alegria E vamos E venhamos A gente sabe Que um vinho A mais O povo Começa a rir Fica aquela Coisinha assim Meia Por isso que tem Um ditado latino Que diz Em vino Veritas No vinho Aparece a verdade Então eu vou Logo dizendo Com moderação Pelo amor De Deus Olha E então Ela chega E diz Eles não tem Mais vinho Ela tornou-se ali Intercessora Daquele casal Que nem sequer Pediu a ela Ela viu a necessidade E ela foi ao encontro Do seu filho Como Esté Foi ao encontro Do rei E pediu Por aqueles Para quem estava Faltando A alegria A alegria Da vida A alegria Daquelas núpcias A alegria Do encontro Com os outros E o filho Deu uma resposta Que a nós Parece desconcertante Mas Ainda não chegou A minha hora Ora meus irmãos A hora de nosso senhor Claro não era ali Mas chegaria A hora E chegou E ele mesmo Diz isso Chegou a hora E é agora Que o filho do homem Vai ser entregue Na mão dos homens A hora de Jesus Foi a hora da cruz Foi aqui Na cruz Que nosso senhor Selou A nova E eterna Aliança Foi aqui Derramando seu sangue Na cruz E dando seu corpo Que ele selou Conosco Com a humanidade O seu casamento Aqui na cruz No altar da cruz Ele casou Conosco Fez-se nosso esposo Esposo da humanidade Mas aos seus pés Quem estava? A mulher Aquela mulher Para quem tinha dito Mulher Ainda não chegou Ainda não chegou A minha hora Mas ali Do alto da cruz Ele de novo Chamou Mulher O teu filho Eis aí a tua mãe E ali Aos pés da cruz A intercessora Das bodas de Caná Tornou-se Nossa mãe E nossa eterna Intercessora No céu Por isso Que nós Há pouco tempo Dissemos para ela Tu és Porta do céu Claro Nosso Senhor No evangelho Ele diz Eu sou a porta Das ovelhas Todo aquele Que entrar Por mim Todo aquele Que vier Por mim Encontrará As verdes Pastagens Porque eu sou O bom pastor Eu costumo dizer Que Nossa Senhora É a anteporta Do céu É aquela porta Que está na frente O átrio Pelo qual nós Passamos Para depois Passar Pela porta Que é Jesus Por isso Meus irmãos E minhas irmãs Nós vamos pedir Mais uma vez A Nossa Senhora Que ela do céu Interceda por nós E que nós aqui Sejamos intercessores Uns pelos outros Mesmo quando a gente Às vezes Faz coisas que Fogem Daquilo que nós Comumente fazemos Mesmo quando a gente Em algum momento Pode sair um pouco Da vontade de Deus Mesmo quando nós Em algum momento Não sejamos Tão amigos Todos uns dos outros Mas é importante Que nós nos lembremos Que porque estamos Aqui hoje Todos nós Todos Todos Somos da mesma Família De Deus Todos nós Somos filhos Do mesmo Pai Todos nós Todos Somos irmãos Do mesmo Irmão Todos nós Somos santificados E batizados Do mesmo Espírito Todos nós Somos filhos Espirituais Da mesma Mãe Que é a Mãe de Jesus Se a dor Se a dor te Toma Por demais Se o mundo Não te Cree jamais Se o mundo Não te Cree jamais Sabe Pois Que alguém Sabe Pois Que alguém Por ti Orando Intercedendo Orando Intercedendo Intercedendo Puro esplendor Puro esplendor E amor de mãe E amor de mãe Sacrário Vivo Sacrário Vivo De Deus Pai Em ti Maria Em ti Maria Eu encontrei A vida A vida Que pra mim Eu quis A vida Que pra mim Eu quis Imaginei Como seria O paraíso De Jesus Com paz E a harmonia Em nossos Corações Pra sempre Então Seria eterno Em louvor Aquele Que um dia Veio E nos salvou Você vai ficando De pé E canta Conosco Mãe Santíssima Me leva A Deus E para sempre Exultarei Com cantos Termos De louvor A salvação E nessa hora Em que eu te rogo Aqui Dentro Em meu peito Está a vontade De te conhecer Maria Tu Que és Porta Do céu Você pode Você pode Comigo dizer Direcionando Suas mãos Para Nossa Senhora Nossa Padroeira Padroeira do Brasil Padroeira Dessa paróquia Senhora Aparecida Rainha e Padroeira Hoje Senhora Minha mãe Eu venho De novo Aos teus pés Para agradecer Porque eu tenho Uma mãe No céu Uma mãe Que não cessa De interceder Por mim Uma mãe Que não cessa De interceder Por nós Obrigado Maria Mãe De Jesus E Nossa Mãe Obrigado Por tantas Graças Obrigado Pela minha Saúde Obrigado Pela minha Família Ela pode Até não ser A família Mais perfeita Mas é a família Que Deus Me deu Obrigado Pelo meu Trabalho Obrigado Obrigado Pelos meus Amigos Obrigado Pela minha Cidade Obrigado Pela minha Comunidade Obrigado Pela minha Comunidade Obrigado